Boas pessoal daqui é a Raven a trazer-vos mais um vídeo da arena. Então como já tem ainda ser habitual os fins de semana, ou vos trago um deck budget ou um deck free to play. Sendo os decks free to play é decks que não contém nenhuma rara na sua composição. E decks budget que contém até no máximo 10 raras. Neste caso trago-vos um deck budget, um selection life gain. Então a estratégia vai ser ganhar pontos de vida e tirar partido disso. Com cartas que já vamos ver quando eu vos der a decklist. Por isso é um deck bastante forte. Para mim é um dos melhores decks budget para se jogar na meta atual. A versão completa é extremamente boa. Eu com a versão completa consegui chegar até top 400 em mítico. Entretanto já deve ter descido visto que foquei-me um bocadinho mais no draft. Mas para chegar a top 400 mítico não pode ser uma coisa qualquer. Por isso é um deck extremamente bom em jogar em melhores de 1. Em melhores de 3 perde bastante do seu poder. Por isso já sabe como é que isso funciona. Vamos usar a decklist. Vamos falar então dessas cartas e sinergias que o deck tem. Depois o deck no mate é sideboard. Como eu disse é um deck extremamente bom para jogar em melhores de 1 e não tão bom para jogar em melhores de 3. E depois numa segunda parte vou-vos dar algumas gameplays para verem o deck em ação. Então antes passamos ao decklist. Não esqueçam de deixar aqui o like, subscrever e ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos. E também dar aquela grande força ao canal. Em relação a terrenos vamos ter 22 terrenos. O deck é composto por 30 criaturas e 8 não criaturas com uma média de mana bastante baixinha de 2.0. É um deck que mesmo que zique um bocadito, não muito, consegue funcionar na mesma. 4 terrenos já consegue começar a carburar. Por isso em relação aos terrenos vamos ter 8 planícies, 8 florestas, 4 arborezes árticos e 2 campos da ruína para destruir os terrenos criaturas do oponente. Aqui um pequeno upgrade é então tirar os arborezes árticos e meter as 2 holandes selenia. Depois em relação ao corpo deck vamos ter 3 clases clérigo. Vai nos ajudar a ganhar mais pontos de vida. O nível 2 vai nos meter que cada vez que a gente ganha pontos de vida vamos ter conta 2 nas nossas criaturas. E o nível 3 vamos poder devolver uma criatura de cemitério para campo de batalha e ganhar pontos de vida igual à resistência dessa criatura. Depois, uma grande dúvida que eu tive foi aqui em relação a graça radiante. No papel não me parece uma má carta. É uma aura que a criatura encantada recebe mais um, mais um e vigilância. E quando morre trazemos então a outra versão da carta para campo encantando então o oponente. E que diz que as criaturas do jogador encantado entram em campo viradas. Também é uma grande benesse para nós. Mas aqui em vez disto meteria então 2 snakebails para proteger um bocado mais as nossas criaturas. E tiraria então a graça radiante. Por isso uma pequena dica. Depois vamos ter aqui 3 cartas que vão ser o motor do decks assim podemos dizer. Que é o veterano monarca, o orador exaltado e o taberneiro próspero. As 3 cartas têm a mesma habilidade que quando uma criatura entra em campo de batalha. Sob o nosso controle ganhamos então 1 ponto de vida. Ou seja, então 3 criaturas que vão fazer a mesma habilidade. E porque é que é o motor do deck? Porque vão então ajudar as nossas criaturas a ficarem maiores. Como é que vamos fazer isso? Vamos ter então 4 sacerdotes santificados. 2 vozes dos abençoados. 4 trelazaras e 3 unicórnios feliciais. Todos eles têm a mesma habilidade que cada vez que a gente ganha 1 ponto de vida. Não temos marcadores mais ou mais ou neles. Por isso o sacerdote santificado, a voz dos abençoados, é uma das raras do deck. E o facto de ser rara, estão aqui algumas nuances diferentes. Visto que se ele tiver 4 ou mais marcadores ganha voar e vigilância. E se ele tiver 10 ou mais terá tão indestrutível. O que é bastante fácil de fazer pelo menos os 4 ou mais. Visto que grande parte do tempo até vamos ter 2 criaturas que nos vão fazer ganhar pontos de vida. Um veterano monarca e um tabernáculo póspero. Se metemos uma voz dos abençoados, vamos ganhar 1 ponto de vida daqui. 1 ponto de vida daqui. E vamos então meter 2 marcadores na voz dos abençoados. Atrelaçar até a mnest de fazer a vidência de 1. Por isso vamos tentar selecionar um pouco o topo do deck. O unicórnio do Sistel só ganha marcadores e o sacerdote santificado também só ganha marcadores. Mas vão ser estas as nossas cartas ofensivas. Cartas que vão ficar extremamente grandes devido a composição do deck. Para mostrar aqui alguma fonte de remoção com gavinhas deliberadoras. É um feitiço a custar 2. A criatura ao que a gente controla dá dano igual ao poder à criatura ou planeswalker que a gente não controla. E se é permanente que a gente não controla morro neste turno. Ganhamos então 2 pontos de vida. Além de ser uma remoção vamos também conseguir ganhar pontos de vida. Depois temos aqui 2 criaturas que vão então ser utilitárias. Temos aqui então a Valkyria Justa. Que além de ser uma criatura utilitária também é uma das estrelas do deck. Assim que podemos ver também vai contar como uma rara. É uma 2 barra 4 a custar 3. Convoar toda a vez que um anjo ou um clérigo entre em campo de batalha sob o nosso controle. Grande parte das nossas criaturas são clérigos. Traçar é clérigo. A vó dos abençoados é clérigo. O sacerdote é clérigo. O orador é clérigo. O lunarca é clérigo. Por isso também vai nos ajudar a ganhar pontos de vida. E quando a gente tiver 7 pontos de vida a mais do nosso total inicial. Neste caso se a gente tiver 27 ou mais pontos de vida. Todas as nossas criaturas vão ganhar mais ou mais leis. O que vai fazer com que mesmo as nossas criaturas mais pequenitas que servem como life gain. Vão poder ser criaturas ofensivas também. Isto que vão se tornar pelo menos 3-3. E depois por fim temos 2 paladinas singardianas. É uma 4-4 a custar 2 genéricas e celésnia. Que contando que a gente tenha colocado 1 ou mais marcador mais ou mais 1. Em uma criatura neste turno. Ela ganha atropelar e vinca com cabida. E podemos então pagar 3. Para a criatura algo que a gente controla com o marcador mais ou mais 1. Com pelo menos um marcador mais ou mais 1. Ganha então atropelar e vinca com cabida. É uma carta bastante importante. Visto que as nossas criaturas não têm atropelar. Podem ser bastante grandes. Mas caso o oponente tenha aquelas tokens ou aquelas criaturas mais fraquitas. Para ir bloqueando. Não vamos conseguir dar dano a tom ao oponente. E o facto de a gente conseguir dar atropelar. E dessas tais criaturas poderem se tornar. Muito frequentemente. 7-7, 8-8, até mais. O facto de se dar atropelar. Vai nos dar uma ajuda enorme. Basicamente é isto. Espero que tenham percebido mais ou menos o que é que o deck é fazer. Caso não tenham percebido. Deixem nos comentários que eu. Responderei. As questões que eu consiga. Por isso espero que gostem do deck. Espero que gostem das gameplays. E até um próximo vídeo pessoal. Vamos jogar aqui com o nosso. Selesnia Life Gain. Budget. Neste caso. Terça-feira será. Então. Terça-feira será a versão completa. Assim podermos ver o deck. Certo. Ok. Não está mal meu senhor. Vamos jogar um destes. Ganhar um ponto de vida. Jogar um destes. Ganhar dois. E dar dois contas aqui. E podemos atacar cada dois. E vamos ver o que é que ele tem para nós. Ok. Zero a disparar. Terreno virado. Terreno virado. Certo. Podemos jogar um destes. Celestial Unicorn. Acertou. Acertou. Estão a atacar com a 8-8. Ele decidiu não bloquear. Seguindo tem duas ameaças. Ok. Certo. Mas eu só tenho outra criatura. Ok. Ganhar mais uns contas aqui. A seguir nós conseguimos jogar um Prosperos Indy Keeper. Estava complicado. E vamos ver. Ok. Um jatão. Um jatão. Jatão uma de vida. recompensas aqui. Ganhei um jatão. Um jatão, três de vida. Estes da dana. E vamos ver. Vamos matar a Trelaçara Auto pay E vamos ganhar mais 2 de vida Será que atacamos com tudo? Acho que neste momento está para atacar com tudo Certo Está a 4 de vida Perdemos apenas 1 criatura Outra Trelaçara Sem nenhum problema O cleric class está a nos atrasar um bocadito Visto que ele ganha 3 pontos de vida a cada vez que Chegou Temos também 2 grandes bombas a atacar Então Temos o oponente a jogar primeiro E nós vamos aqui para Sertão Acho que podemos começar assim Depois Floresta Orator Acertou Vamos atacar Acertou Depois podemos jogar até uma Trelaçara Ok Ok Vamos fazer então uns scrys Para já não preciso disto Isto será extremamente bom E não vamos atacar E vamos ver o que é que ele tem como encantamento Certo Ok Certo Vamos jogar o botão Vamos jogar o botão Uma vez Of the Placid Ele ganha uns counters Parece-me bem E vamos jogar Um destes virados Não vamos atacar Vamos ver se ele não tem mais nenhum Borrowed time Certo Vamos ver o que é que ele vai fazer Criar uma dos dois Infelizmente Vamos fazer assim Agora então Destruir aqui A dois dois Aproveitar para ganhar 2 posos de vida E meter aqui Mais um counter Dá uma cinco cinco Um Radiante Grace E vamos atacar com uma seis cinco Acertou Para poder estar posto aqui Isto vai ganhar vigilância Não tarda nada Mas Vamos guardar o Arater Darei o Spirit E outro Veteran Certo A ver se não sai uma criatura Ok Vai ganhar o botão Voar Não vai meter nos counters E agora vai atacar com uma oito sete com voar Ou agora Talvez não vai conseguir Fazer nenhum double spell A não ser que tenha alguma coisa de comprar cartas Mas presumo que não Ok Acerto Parece-me bem Um Perspector Um Keeper E está feito o jogo Mais um Pronto Estão-nos a jogar primeiro Vamos Keeper Embora não tenhamos nada para começar a ganhar a vida Mas entretanto Vamos sair Não é todo uma mamão Não é todo uma mamão Darei classe Começa com uma virada Vamos jogar então outro Vamos Certão Vamos jogar um Perspector Um Keeper Sim Vamos passar Vamos passar Ok As cartas estão isto 2 estrelas a saras Infelizmente Infelizmente Estão a jogar um Celeste e um Unicorn Agora Agora está a atacar para um Deu lugar e deve Muito provavelmente ter bastante remoção E vamos 2 estrelas a saras Ok Já não quero jogar A Valkyria A Valkyria Mais um terreno conseguimos então jogar Lotar uma criatura Jogar então Celeste e um Unicorn Ganhar uma vida Vou meter um Contador Aqui Eles vão ganhar um Contador Por eles próprios Ele está a 5 Vamos ver se ele não tem nenhum Board Wipe Boa dano senão Seria chato Por cima é o Easy Longer Então Ok Ainda não chega Nós conseguimos fazer isto Temos o Tesouro Podemos a trazer de volta Para que seja preciso E está feito Então Estão a jogar primeiro Infelizmente não tínhamos mana Verde Neste momento temos Acertou Ok Isto mudou um bocadinho as coisas Ou não 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 E podemos jogar 2 Acertou Então Vamos jogar um Equipar Fazer o Tesouro Vamos jogar um Veteran E ganhar um Pontinho de Vida Vamos jogar um Veteran E ganhar um Pontinho de Vida Não acho que vou ter que começar pelo menos Vamos jogar uma Valkyrie Aqui E com certeza que a gente também vai atacar Outro Bad Priest Ok Vai ganhar mais um Pontinho de Vida aqui E Mais 2 Neste caso Tem uma 5-5 Que nós não vamos bloquear Vamos jogar uma destas E vamos jogar um Voice of the Blessed Um 3 contas E não vamos atacar Certo Um Pontinho de Vida aqui 2 aqui Certo Certo Vamos ver se Ok Infelizmente Não conseguimos Que nos saísse um Terreno A carta não foi mal Mas infelizmente não foi o Terreno Mas a gente consegue pelo menos Atacar com Acertou 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 Vamos clicar aqui Mais uma vez Mas não saiu o Terreno Que a gente queria Vamos então jogar uma Valkyrie de Priest Ganhar 2 Pontos de Vida Ou mais ainda Acertou Já está que faço com 10 contas O que vai dar indestrutível Acho que para já Vamos apenas dar Vigilância aqui Vamos atacar com estes dois Estes dois Está a 12 Vai conseguir ganhar Um Pontos de Vida Aqui a jogar também Cacengara Mas se eu não tiver nada com guard Estamos bem Certo Está feito Eu não tinha nada com guard A seguir Provavelmente ganhávamos Tchau 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 Tchau